Legendas por TIAGO ANDERSON Estamos de volta a 8 horas e 22, aqui a saída BR 225, né? 225 ou 235? 235, no sentido Itabaiana, a saída aqui, ó, essa saída direita aqui. Pegando aqui essa saída, passa por cima do viaduto para a esquerda, vai ali para a Nossa Senhora do Socorro. Também tem acesso para Aracaju por ali. A gente vai sair à direita aí na frente, de Salvador, vai permanecer na BR 101. 8h23, 28 graus, sábado, dia 2 de novembro de 2024. Eu vou parar agora ali para tomar um cafezinho e comer alguma coisinha ali. Dá uma melhorada no humor. O café já muda o humor da gente, né? Para quem gosta, né? Quem não gosta, não faz diferença tomar ou não tomar. Quem gosta de tomar um cafezinho, você toma um cafezinho e parece que o humor muda totalmente. Ainda mais quando o café é gostoso. Espero que eu acerte essa paradinha que eu vou fazer aqui. Vamos ver se a mulher está ali. É uma barraquinha que tem ali, perto do posto ali. Tem que ver se tem lugar para parar também, né? Se tiver lugar para parar, a gente para e a mulher tem que estar ali, né? Também. Tem que ver se tem lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí pra frente tem São Cristóvão, o pessoal ali de Laranjeiras ficou pra trás, né? Não falei Laranjeira. São Cristóvão tem Itaporanga da Ajuda, Areia Branca. É aqui ó, mas o carro parou bem onde eu poderia parar ali. Não vai dar para aqui não. A barraquinha é aqui ó. Se fosse o carro eu tinha parado ali. A barraquinha é aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Próximo distância aqui tem Santa Luzia do Itaí, Arauá, Pedrinhas, Boquim. Aí pra trás com o lagarto, salgado, né? São Domingos, saída ali pra... Paripiranga. Fátima. Fátima, Adustina, Antas, sítio do Quinto Heliópolis, Banzé. Vamos aí, vamos aí. Fátima. É, definitivamente um cafezinho muda o humor da gente. Vou contar que eu já tava com um pouquinho de fome, né? Fátima. Olha no seu lado esquerdo ali, a estância, onde tá escrito ali o slogan da cidade ali, ó. Capital brasileira do Baco de Fogo e tem um barquinho lá em cima, lá, que legal. São nove horas e vinte e oito minutos agora. Fátima. 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 Obrigado. 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 Estância, faixa da esquerda, Salvador, faixa da direita. Ali na frente fica uma faixa só. Aqui ó, aquela placa de faixa da direita, faixa da esquerda, ali não adianta de nada, aqui ela fica uma faixa só. A idradinha aqui ó, para pouquinho. E aí Amém. 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 O Rio Piauí. Amém. 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 Salvador, 259. Vitória, 1455. Rio de Janeiro, 1915. Amém. Amém. Fala galerinha, beleza? Vamos sair aqui do estado do Sergipe. Vamos entrar no estado da Bahia. Andar um cadinho ali. Pra encerrar mais este vídeo. Eu saí ali, já passamos a estância. Depois chegamos ali no Umbaúba. Passamos Cristinápolis. Aqui pertence ao município de Cristinápolis. E a divisa de estados está logo aí na frente. Vamos passar aqui pra encerrar mais este vídeo aí. São dez horas e vinte e sete minutos. Tem um... Tem um longo trecho aí de pista simples. Mas... Depois distância pra cá... Fica a pista simples um trecho bem longo, né? Ali onde eu parei de gravar. Pra cá só pista simples. Dentro do estado do Sergipe. De onde eu parei de gravar ali. Santa Luzia do Itaini. Até a divisa com a Bahia é só pista simples. Depois entra no estado da Bahia pista simples também. Vai até não sei onde aí. Com pista simples. Tchau. 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 O primeiro município no estado da Bahia que a gente entra aqui é Rio Real. O primeiro município no estado da Bahia que a gente entra no estado da Bahia que a gente entra no estado da Bahia que a gente entra no estado da Bahia. Aqui já pertence ao estado da Bahia, Rio Real. O primeiro município no estado da Bahia que a gente entra no estado da Bahia Amém. 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 Essa região aqui tanto no estado da Bahia quanto no estado do Sergipe aí é uma região de muita plantação de laranja, né, essas frutas cítricas aí. Laranja, mimosa, vem bastante nessa região aqui, Bahia e no estado do Sergipe. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vai começar a pista dupla Achei que era mais longe ainda Mas ela não é muito longa não Um pouquinho ela já termina A pista dupla Beleza? Vamos fechar mais este Mais este vídeo aí E aguardem para saber aonde vai ser o próximo Tudo de bom que o Criador abençoe E vamos que vamos E aí 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 E aí